Batons, base, pó, blush e rímel. Utensílios estes que transformam em arte através da maquiagem. Nossos rostos seriam tão cinzas sem suas cores. Há o artista que não pinta apenas rostos, mas revela belezas. Aquela que sabe disfarçar as imperfeições, como também realçar nossos traços preferidos. Obrigado por enaltecer a beleza de todos que confiam em seu trabalho. 13 de outubro, dia do maquiador. Instituto Mix, seja o que você quiser ser.